Oi moça! Você está uma semana atrasada! A corrida sua foi semana passada! Batman! Cadê você, Batman?! Quer um abraço de urso? Não. Ó, pessoal! Vocês pararam porque estão tudo mortos? NOOOOOOOOOOO! Se estiver morto, eu só pulo lá e mola! Fala amigos, do canal Pucaranchi e Tênis beleza, beleza, vai acordar os mortos, onde a gente tá, nós estamos na, que é rua né, rua da consolação, rua da consolação, frente ao cemitério, da consolação, da consolação, frente ao cemitério da consolação, vai ter corrida dentro do cemitério, não dentro, mas em volta, Ah tá, eu pensei que a gente ia, sei lá, fazer um tour, fazer um tour, não, vai ser uma boa ideia né, estamos hoje num treino pra lá de, meio macabro, meio Halloween, é, pra de Halloween, treino de Halloween aqui da galera do clã, Endorfina, Endorfina, de hoje vão ser 6km pra mim, é, e eu sou o guarda volume, é o guarda volume, ainda ela está machucada, ainda ela está sendo, Eu sou fantasiada de pangaré, pô legal esse seu puné hein, legal né, bonito? Gostei, você vê? E acompanha aí pessoal, acompanha aí galera, falou! Gostei, você viu que legal? Ele, ele que criou esse negócio aqui ó, viu? Foi ele que criou esse negócio aqui, o logo aqui ó, conta pra nós a história desse logo aqui do Clã, Endorfina! A história da logo era o seguinte, são colmeias, de formas diferentes, tamanhos diferentes, que simbolizam pessoas diferentes, em textos diferentes, em situações de vida diferentes, todos unidos, em prol de uma coisa só, igual os insetos de colmeia, todos em prol de uma única coisa, que é a comida. Os tamanhos diferentes são por quê? Porque somos todos diferentes. Velocidades diferentes? Tudo diferente. O meu então ia ser bem pequenininho, aqui embaixo assim ó, o meu nem apaga fio. Estamos aqui no cemitério da Consolação, hoje vão ser seis quilômetros, seis pontos, seiscentos e sessenta, seis quilômetros, seiscentos e sessenta metros, é isso, é isso. Hoje é um treininho aqui básico, vai ter uma subidinha, será que a gente já começa os treinos pop hill nesse treino? Acho que não né? Não. Música Música Tem alguém que está precisando pegar a pulseira ainda? Quem não pegou a pulseira? Beleza? Nós estamos aqui no da controlação, nós vamos ir em direção ao do Araçá. Pega o lugar! Vamos família! Vamos lá, um, dois, três, e a dor filma! Música 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 Passando aqui ó, cemitério, terceiro cemitério, cemitério do Redentor, a Avenida Doutor Arnaldo aqui, descendo a Cardeal Arco Verde, olha quanta gente descendo a Cardeal, olha se liga! Música 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 Estamos no quarto cemitério, cemitério do Santíssimo, agora é descer aqui ó, em direção ao Paquembu. Música 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 Música